Bem, antes de mais agradecer ao IDC o convite que nos fez, também partilhar convosco esta alegria imensa que é podermos estar aqui todos e já no Directions tivemos aqui um cheirinho no ano passado, mas neste momento começarmos a voltar a este normal e começarmos a ter reuniões todos juntos e portanto isto é fantástico. E a vantagem e a desvantagem de eu poder chegar aqui ao final desta primeira parte é que vou de alguma forma tentar consolidar aquilo que já foi dito e tudo o que foi dito é fantástico, mas também eventualmente vou-me repetir e portanto se me vou repetir vou ser mais rápido e vamos tentar ganhar aqui um bocadinho de tempo que estamos neste momento a perder. Bem, o meu objetivo hoje é naturalmente, mais do que falar de produtos e de qualquer outra coisa, é falar sobre aquilo que é a nossa visão e como é que essa nossa visão, como é que nós somos influenciados por aquilo que está a acontecer e como é que isso se traduz naturalmente depois naquilo que nós temos para oferecer. Mas é importante naturalmente neste contexto ver aquilo que vamos assistindo. E o que vamos assistindo no contacto que vamos tendo com os vários CIOs e vocês de certeza que se reveem nisto é que há uma necessidade cada vez maior das organizações de IT poderem demonstrar dentro da sua organização e ao seu negócio aquilo que estão a fazer. Na maioria das vezes a correr todos os dias de uma forma desmesurada e nem sempre a organização tem esta visibilidade. Eu vou-me focar mais no conceito mais do employee. Mas por outro lado, hoje temos também uma outra visão que é, hoje o IT já não é só para suportar a organização no seu negócio, hoje o IT já é o próprio negócio. E portanto hoje já temos as máquinas que estão a trabalhar nas linhas de produção a serem comandadas pelo IT ou serem geridas e suportadas pelo IT, portanto a produzirem sapatos, a produzirem carros, a produzirem o que é que quer que seja e é o IT que tem a responsabilidade desses mesmos equipamentos e portanto o IT hoje já não é o suporte ao negócio, o IT hoje já é o próprio negócio. E portanto isto traz uma crescente de responsabilidade bastante maior e é por isso que hoje já temos os CIOs presentes nos board executivos, meetings, porque de facto a estratégia que está a ser delineada tem que ser acompanhada por a organização da IT. Mas por outro lado também um ponto que é muito importante hoje em dia é a agilidade, já falámos hoje aqui sobre a agilidade. De facto porque é que vemos algumas organizações a crescerem de uma forma mais rápida e outras a crescerem de uma forma mais lenta. Tem muito a ver com, peço desculpa mas o microfone parece que não está a querer ajudar, não está a querer facilitar. Tem muito a ver com a capacidade e com esta agilidade. De facto hoje é fundamental que a velocidade a que o negócio se quer transformar e a velocidade a que a organização se quer transformar seja ou esteja alinhada com a velocidade que o IT está disposto ou está preparado também para ajudar. Peço desculpa. Está perfeito. Obrigado. E portanto é nestes três pontos que já vimos que temos vindo a sustentar aquilo que é a nossa análise, mas há um último que todos falámos e que todos temos que ter cada vez mais atenção que tem a ver com a sustentabilidade e portanto a sustentabilidade tem que fazer parte das nossas organizações sim ou sim. Já nem é um tema de nós podermos estar a querer acompanhar aquilo que é a tendência aquilo que é a tendência, é mais aquilo que é a exigência e a União Europeia está cada vez mais a forçar as organizações e elas vão ter que demonstrar que estão a acompanhar esta mesma sustentabilidade e como é que vamos conseguir demonstrar isso. Um ponto que é fundamental quando nós chegamos às organizações é conseguirmos perceber qual é que é a maturidade das organizações. Todas as organizações quando chegamos dizem-nos que somos altamente complexas, os processos aqui na nossa organização são altamente complexos, nós estamos numa complexidade brutal e depois quando tentamos medir a maturidade também aquilo que nos dizem é a maturidade que temos já é uma maturidade bastante avançada, portanto precisamos aqui do vosso acompanhamento para alinhar de facto com a nossa maturidade. Mas aquilo que temos estado a ver na maioria das organizações é que aquelas que têm mais anos de vida acabam por estar um pouco mais atrasadas em termos do seu nível de maturidade, aquelas que têm menos anos de vida enquanto organização estão mais avançadas em termos de maturidade e estão num patamar diferente. E neste contexto nós abordámos e pensámos que este é o modelo do ciclo de vida da gestão de serviço que nós temos que propor, não estava bem, é melhor assim. Este é o modelo do ciclo de vida que propomos, um, dois, ok, este é o modelo do ciclo de vida que propomos baseado em cada um dos momentos ou dos processos de maturidade das várias organizações, depois de definirmos qual é que é a maturidade da organização, propomos estes três níveis de entrega ou de abordagem para o ciclo de vida. Um baseado nos processos, tal e qual como o Bruno hoje aqui nos falou, os processos, as pessoas, um baseado nos processos onde de alguma forma queremos mapear esses processos, mas atenção que hoje, quando uma organização define um processo, é inconcebível que esse processo não seja pensado para daqui por uns meses ou daqui por uns anos ser automatizado. Todos os processos hoje nas organizações têm que ter um sentimento de como é que eu vou definir o processo e como é que ele daqui por seis meses ou daqui por um ano vai ser automatizado e esse é já um outro ponto que falaremos a seguir. Outra parte é a parte da experiência do utilizador que está aqui no centro. Portanto, não vale a pena eu estar a definir processos muito XPTOs ou muito bem agilizados se depois, do ponto de vista da experiência que eu tenho com o utilizador, eles não se reveem nesses mesmos processos ou na forma como interagem com eles. E o terceiro tem a ver com a forma como eu opero esses mesmos serviços. A informação toda que eu retiro, quantidades enormes que eu retiro dessa mesma operação, mas como é que essa informação, de alguma forma, tem impacto naquilo que é a minha gestão de serviço. E são estes três pilares que vão acompanhando aquilo que é o nosso ciclo de vida em termos de gestão e entrega de serviço. E para suportar este ciclo de vida, nós definimos aqui quatro pilares fundamentais. A gestão de serviço, com todos os processos associados à parte de gestão de incidentes, pedidos, problemas que vocês hoje já estão mais do que habituados. A parte da gestão de self-service e aqui começa toda a parte da integração com o user experience e a forma como eu consigo acompanhar aqueles desafios que nos lançava o Bruno e que nos lançava também a Roberta, me peço desculpa, de forma a que os utilizadores possam ter as suas interações da forma como gostam. Mas, de alguma forma, quanto menos interações tivermos, mais os nossos clientes, os nossos utilizadores vão estar satisfeitos e, portanto, todas as componentes de chatbot, todas as componentes de self-healing, toda a capacidade de eu poder ser preditivo e conseguir antecipar aquilo que vai ser a necessidade do utilizador. Toda a parte da monitorização que tem que ajudar e tem que ser um fator acelerador naquilo que é a minha capacidade de antecipar esta mesma gestão de serviço eficiente. E depois toda a parte, hoje, num mundo híbrido e numa forma de trabalho híbrido, portanto, toda a parte de gestão remota onde eu vou ter que ter a capacidade de interagir com o meu utilizador, depois aqui nos níveis de segurança que suportam toda esta atividade, saber se vou conseguir, se vou interagir com ele, com o conhecimento dele ou sem o conhecimento dele, depois cada uma das regulamentações locais vai ditar qual é a forma de atuar, mas, essencialmente, a tecnologia tem que aportar e tem que apoiar nestes modelos. Finalmente, de alguma forma, partilhar aquilo que são os sete desafios do IT, toda a parte da expectativa de negócio, toda a parte da entrega de serviços, demonstrar a sua contribuição para o negócio, é cada vez mais importante, principalmente em outubro ou setembro, na discussão dos budgets, podermos ter um papel mais importante, alcançar a eficiência dos custos, hoje pedem-nos para fazer mais, mas, por outro lado, pedem-nos para reduzir os custos e, portanto, eu só vejo aqui uma solução, vejo com a capacidade de automação e nem tem só a ver com aumentar custos, com aumentar serviços e reduzir custos, tem também a ver com a capacidade de eu poder encontrar no mercado pessoas para apoiar as minhas organizações. De facto, a forma como nós estamos a crescer no domínio das tecnologias de informação, a velocidade com que estamos a crescer vai ditar, não vai haver recursos, não há recursos suficientes para aquilo que está a ser pedido. E, portanto, ou conseguimos automatizar e conseguimos libertar aquelas tarefas rotineiras que hoje vão sendo feitas por pessoas para as máquinas e trazer essas pessoas para aquilo que são as atividades fundamentais, ou então vamos continuar a criar este gap entre a necessidade e a oferta. Depois temos toda a parte de lidar com as mudanças rápidas. Este é um ponto que é fundamental, a parte da agilidade, porque no lado do negócio quem está a vender quer vender rapidamente e quer ter resultados imediatos e nós no lado das tecnologias de informação sabemos que, eu costumo dizer, que nove mulheres não fazem um filho num mês e, de facto, há um tempo para as coisas, mas nós temos que ter a capacidade de conseguir criar esta agilidade. Apoiar os departamentos nesta mesma transformação digital, que é fundamental, e contribuir para o esforço. Eu vou, como estas apresentações vão ser partilhadas, eu vou deixar ficar para que vocês possam olhar para este sete formas como nós posicionámos este descomplicar destes mesmos sete desafios. E, por fim, é fundamental, tendo em conta o que eu já disse, nem só é para os custos das organizações, é mais para a sua capacidade, de facto, de entregar. É fundamental que as soluções sejam capazes de aumentar a satisfação, portanto, toda a parte do user experience dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. é fundamental que a produtividade aumente e, portanto, aumente porque a demanda é cada vez maior e a capacidade dos recursos e a disponibilidade de recursos no mercado não existe ou existe em escala muito pequena. E, portanto, só aumentando a produtividade, e a produtividade virá de como eu vou agilizar os processos, como eu vou automatizar esses processos. E depois, naturalmente, é fundamental que, numa economia de escala, não podemos, conforme a demanda vai aumentando, aumentar os custos de uma forma totalmente proporcional. Portanto, tem que haver aqui uma redução no TCO das soluções e tem que haver, de facto, este ganho para as organizações. Eram estes os conteúdos que queria partilhar convosco, era esta a apresentação que queria trazer. Agradeço imenso, uma vez mais, a vossa disponibilidade. Eu estarei cá, se tiverem alguma dúvida, por favor, vamos falando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.